Nos últimos três anos, 1 milhão e 33 mil brasileiros aderiram ao FIES, que financia a educação superior de alunos matriculados em instituições particulares. A marca de um milhão de contratos foi celebrada hoje em São Paulo. Eliseu já foi ajudante de pedreiro, marceneiro, azulejista, mas a profissão oficial mesmo é motorista. Mesmo aos 50 anos, não teve dúvida, vai conciliar a vida atrás do volante com um ritmo de aulas no curso superior de geografia. Eu pretendo dar aula e como eu vejo que o país está meio que necessitado de professores, educadores em geral, então eu quero ser um educador. Já Carolina resolveu ser médica. Chegou a pensar em ser veterinária e até mesmo bombeira. Mas teve um detalhe que a fez optar pelo jaleco branco. É o único curso em que eu me vejo realmente trabalhando, ajudando as pessoas. É um trabalho em que eu tenha contato direto e que eu possa me realizar mesmo. A realização desses sonhos foi possível por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Com 50 anos eu já nem pensava mais em chegar nesse sonho. Mas aí com esse FIES eu vi que eu tinha oportunidade de estudar e é muito bom porque esse FIES ele não é só para jovens, é para a pessoa que quer estudar. Sem financiamento não ia ter jeito de entrar na faculdade. Foi para celebrar histórias como essas do Eliseu e da Carolina que a presidenta Dilma Rousseff participou aqui em São Paulo da cerimônia de assinatura do contrato número 1 milhão pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Aquela frustração de muitas pessoas que tinham um sonho, que era cruçar uma universidade, essa frustração está sendo superada e as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de conseguir, com isso, uma situação muito melhor no mercado de trabalho. Podem ter acesso ao benefício estudantes de cursos presenciais de graduação com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação de Educação, os Sinais, e que estejam matriculados em uma instituição credenciada no FIES, que parcela de 50 a 100% das mensalidades. A renda familiar mensal bruta deve ser de no máximo 20 salários mínimos. O pedido de financiamento pode ser feito em qualquer época. Pelas regras, os juros são de 3,4% ao ano. O prazo para começar a pagar a dívida após a formatura é de 18 meses. O estudante tem até três vezes o período financiado, mais 12 meses, para terminar de pagar o fundo. O que faltava a esses jovens é oportunidade. E o governo deu, deu oportunidade, isso vai mudar a história do Brasil. Sem essas condições, nós não seremos capazes de criar uma base científica e tecnológica e, de fato, avançar no rumo da economia do conhecimento e também no rumo da geração de inovação incorporada às atividades econômicas no nosso país. Todo o processo de inscrição dos estudantes e de cadastramento das universidades é feito pela página do FIES na internet.